Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês a continuação do nosso campeonato aqui do JDM, mano. Tô aqui com o nosso Supreira bagunçado aqui, ó, vou só dar um de ladinho aqui pra vocês verem, ó, ó, lasqueiro, o bicho tá bonito, hein? Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto aí pra fortalecer o corre, demorou? Eu pedi a meta de mil likes aí do último vídeo, mano, foi teste pra cardíaco, o GTR bagunçou com nós lá, tá ligado? E, mano, nós vamos aqui ver de coleca aquele cara agora, tá ligado? Agora nós vai passar por cima dele de geral, mano, nós vai passar por cima dele de geral, entendeu? Andei dando uma treinada aqui e eu já tô indo pra próxima corrida. Vocês sabem que são quatro corridas do campeonato, nós estamos empatados com o cara do GTR, eu fiz a primeira e ele fez a segunda, né? E ambos, eu fiquei em primeira e ele ficou em segundo, né, nas outras... Então nós estamos empatados de pontos, entendeu? Se não é bagunça a ideia. Deixa eu passar aqui o carinha da Trueno, mano, ó, bacalhando o corre. Deixa eu colocar aqui na câmera de primeira pessoa, que vocês estão ligados que é aqui que eu faço o campeonato, né, mano? Os melhores pilotos do Horizon estão na área. Marquei a posição dele no GPS, se você quiser desafiá-lo para o mano a mano. Depois eu desafio ele pro mano a mano, que eu tô querendo desafiar o cara do GTR pro mano a mano, tá ligado? O cara do GTR é que eu tô com raiva dele. Nós vamos lá no campeonato é agora ver de colher essa fita aí, show de bola? Bora lá então. Então já para tudo que você tá fazendo, meteu aquele dedão no like, metona de mil likes aí pra sair o próximo campeonato. Tô afim de zerar logo esse Forza Motorsport, ó. Forza Horizon 2, né, mano, daquele modelo. E vamos que vamos com tudo. Tô quente no campeonato, tomara que eu largo numa posição melhor do que a dele, porque senão, tiozão, não vai passar vergonha. Vamos que vamos. JDM íncones, mano. Tamo aqui na cidade de Nice, é a terceiro evento de quatro. E ele não saiu em primeiro, mas saiu outro GTR em primeiro. Se eu não me engano, ele tá em terceiro no grid de largada. Deixa eu ver aqui. Porra, mano, ele tá em primeiro, velho. Que sacanagem. Porra, mano, por que que não deixa eu ir em primeiro, velho? Sacanagem. Mas vamos passar por cima. Cês tão ligado que a dificuldade tá no Profissa. E vamos que vamos com tudo, tiozão. Só mostrar o que sabe. Eu tenho que... Pô, mano, eu tenho que passar... Eu tenho que ir atrás dele, tá ligado? Eu tenho que deixar os retardatários pra trás. Tem até o Eclipse do Brian aqui, mano. O Veloz Curioso tá em peso aqui, ó. Monalisa. JDM tá em peso aqui, filho. O Veloz Curioso tá todo mundo aqui colando. Nossa, mano, eu tenho que ultrapassar essa galera logo aqui, tiozão. Porque quanto mais tempo eu perco tempo com essa galera aqui, mais tempo ele vai pra frente. Deu bom. Deu bom. Nossa, eu engoli a terceira, hein. É ele que tá em primeiro. Pô, mas ele não tá com a skin do Brian, não, mano. Quem tá com a skin do Brian é o outro cara agora, ó. É o Heavy. É o... Foi o Solvite que... Que levou a... A última, não foi? Se você assistiu o vídeo, mano, comenta aí que eu não tô lembrado mais não, tá ligado? Vamos atrás, vamos atrás. Só sei que essa posição pra mim aqui não tá boa. E o Noz Smurf dando trabalho com minha atinha, tiozão. O Noz Smurf, pra quem não sabe, mano, é o dono da D1TB. É um... É um clube... É um clube de drift que a gente... Que é... Que é parceiro do canal aqui. Ih, eu vou passar geral. E eu vou passar geralzão. Eu vou passar geral, tiozão. Ah, lasqueira. Eita. Ficou demais. Só cadenciar, mano. Só cadenciar a partida agora. Nossa Senhora, eu tô pilotando demais, tiozão. Cê é louco? Nossa Senhora, eu tinha o Microsoft e é Microsoft Toretto, tiozão. Como diz o inscrito aí que comenta sempre. Deu bom, deu bom. Quase que rabiou pro lado, hein. Deu bom. É, mano, se eu continuar desse jeito aqui, eu vou ter que botar. Eu vou ter que aumentar a dificuldade aqui do bicho, hein. Eu não tava aguentando nem nessa dificuldade. Agora eu já tô passando é por cima. Vambora, vambora. Jogou uma quentinha de leve. Ih, mano. E tá lá. Boa pilotagem, cara. Deixa eu ver. Ele passou em segundo, meu irmão. Cê é louco. Passei quatro pontos na frente dele. Show de bola. Quatro pontos nos Smurf. Tá lá também levantando os pontinhos pra não deixar levar, tá ligado? Nossa. Show de bola. Daquele modelo, galera. Bora então pra última corrida, né. A última corrida é o bagulho agora louco. Vamos que vamos. Vamos levantar todo mundo agora pro alto. Vou marcar a corrida aqui. A corrida é um pouco mais longe. Mas é bom que a gente já vai pra lá treinando, tá ligado? Tomara que eles vão na manha. Tomara que eles vêm na manha. O drive-atá habilidoso que dá 50 mil de crédito. É um cara que eu nem sei quem que é. Também é um drive-atá profissional. Show de bola. Mano, se eu ganhar essa copa aqui fácil desse jeito, na próxima eu vou aumentar a dificuldade de novo, hein. Vambora. Eu quero tá ganhando esses drive-atá tudo imbatível, tiozão. Nossa senhora. Vou fazer o retorno aqui. Ó o Monalisa aí. Você é doido, mano. Eu encontrei os carros do Veloz tudo aqui no campeonato, tiozão. Tava até com o Eclipse do Brian aqui, cês viram? Vambora. Aceleradão, tamo chegando. Opa, ó, trombamos agora com o Brian, o Conor aqui, mano, ó. Do além, tá ligado? Nossa, essa brincadeira foi muito de mau gosto. Essa brincadeira foi de mau gosto já, galera. Pera aí, tô chegando. Vambora. Vamos chegar aqui. Daquele modelo. E vambora pra última corrida, mano. Tomara que essa corrida aqui... Ai, vamos no gás. Vamos no gás. Tô no gás. Tamo levando mais fácil. Tomara que agora a gente consiga cadenciar mais um pouco essa corrida aqui. Chega na primeira colocação fácil. Já entrou, mano. Tá rápido. Cross Country. Ah, meu Deus do céu. É trem de Cross, mano, agora. Tração traseira no Cross. Ei. Ok, cara. Concentre-se. Tá indo muito bem. Vença essa próxima e o campeonato será seu. Uai, ele nem aqui... Ele não tá participando do bagulho? Ou é impressão minha? Vambora. Vamos ver. E aí? Vambora, galera. Daquele modelo. João Padua tá aí na gravação. Passou aí. Deu um e aí. Tamo junto, João. E, João, o quê? Tá louco? Hã? É o Gali? Ah, é eu, pô. É o Gali na gravação. E vamos com tudo no Cross Country, galera. Tamo aqui no Force Horizon 2, meu Gali. Estralando o oco da taboca, tiozão. Que é louco, cachoeira. Ô, louco. Mano, eu acho que essa não leva não, hein, galera. Nossa senhora, mano. Agora bagunçou mesmo o Corre. Supreira, tração traseira no Rali, Gali. Pensa. Essa foi pra passar vergonha. Ai. Ô, mano. Não vai dar. Não vai dar. Mano, não consigo tirar o carro nem do... Vambora. Eu prometi que eu ia, tá ligado? Nem que eu... É doido. Esse negócio... Pô, mano. E o... O Force Horizon é um bacalho o Corre da gente. Botando o Cross Country no... No... No JDM, mano. Num campeonato JDM. Essa ganagem. Eu não sei nem pra onde é que eu tô indo, tiozão. Só sei que eu tô passando no meio do Matagal. O Matogrossense aqui, tá ligado? Vamos que vamos com tudo, tiozão. Que é besta. Ó. Vambora. Fazer o quê? Passar vergonha. Tem que passar vergonha no vídeo. Eu falei com vocês que eu não ia cortar porra nenhuma. Então tem que ir embora. Que é louco. Eu acho que a galera bateu ali, ó. Porque todo mundo parou ali no meio do radar. Nem eu tô entendendo o que aconteceu. Entendeu? E tem que ser... Tem que ser pezinho, viu, Galen? Tem que ser só no pezinho, mano. Tem que ser só no pezinho da Cinderela. Vambora. Eita. Ah, agora eu entendi porque que o povo parou aqui, ó. Mano, nós terminando a corrida é coisa de homem, pelo menos. Tá ligado? O clipe ficou até gravado. Nós terminando a corrida ficou pelo menos é coisa de homem. Não sei nem pra onde é que eu vou, tiozão. Isso. É isso aí. Galera. Vocês tá ligado que na pista eu aguento, né? Mas aqui... Aqui é cabuloso. Ó, dá pra meter até um drift aqui, ó. Tamo passando por dentro do aeroporto, galera. É, galera. É o último. Mas eu acho que não levamos não, hein. É doido. Vamos ver. Foi feio, mano. Mas fazer o quê? Eu tinha que mostrar pra vocês a realidade do negócio. Thiago Brasil. Deixa eu ver se o Thiago Brasil levou. É, galera. Não levamos o campeonato. Thiago Brasil levou com 60 pontos. Fazer o quê? Passamos vergonha. O Caos Country, mano. Num JDM é sacanagem, né, rapaziada? É. Mas eu... Beleza, um pódio. Agora aproveita esse resultado pra garantir a vitória na próxima. Será que... Ganha o campeonato? É, galera. Desperdiçamos um campeonato no finalzinho. Porque o jogo trollou a gente num Supra Caos Country, tá ligado? Mas fazer o quê? É a vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mostrei pra vocês a realidade do negócio. É... No volante eu ainda não tô muito bem. No rally aqui no Forza Horizon 2. Até que no 3 eu tô bem. Mas no 2 eu ainda não tô, não. Show de bola. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa parada meia louca aí. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço pra vocês e... Falou! Tchau, tchau.